Fala galera, beleza? Eu estava com saudade de vocês, eu sei que vocês também estavam com saudade, mas hoje eu resolvi trazer algo importantíssimo para você que trabalha com câmera IP, isso mesmo. Toda vez que você tem que acessar DVR e câmera IP pelo computador, você tem que usar o Internet Explorer. Isso deixa muito lento, trava, enfim. Você está cansado de ser refém da Explorer para visualizar suas câmeras pelo computador e seu DVR também. Hoje eu vou te ensinar de uma maneira simples, rápida e fácil como você vai usar isso pelo Google Chrome, é isso mesmo. Mas para saber isso, você precisa, antes de tudo, se inscreve aqui no canal, dá like, compartilha esse vídeo e por favor, por favor, também considere ser membro aqui do canal, isso você ajuda muito a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. Exatamente, é só clicar no botão seja membro aqui que você vai saber mais detalhes, beleza? Falado isso tudo, bora lá para o vídeo que está muito interessante. Vou levar vocês para o meu computador lá, um abraço. Então, hoje eu vou te ensinar como no Google Chrome você consegue acessar os seus dispositivos de maneira fácil e rápida com o navegador mais rápido do que o Internet Explorer, que é esse que você está vendo aqui. Antigamente, só por ele a gente conseguia fazer os acessos de dispositivos IP, mas agora eu vou te mostrar bem rapidinho como que você pode fazer sem usar o Internet Explorer, beleza? Você vai entrar aí no seu Google Chrome, o junto logado na sua conta, e você vai digitar aqui, ó, e é tab, tá? Deu enter, você vai clicar aqui, exatamente nesse primeiro link aqui, ó, e é tab, Chrome Web Store, tá? Clicou nele, ele vai automaticamente te direcionar para a extensão do e é tab, exatamente. Você vai vir aqui e vai clicar em instalar. O meu já está instalado, tá? Você está vendo aqui que eu posso remover ou não, porque o meu já está instalado. Basta você instalar, clicar aqui, ele vai fazer um download. Você clica na barrinha para você poder fazer o download. Ó, vou fazer junto com você aqui, ó, vou remover. Beleza, está removido. Show, eu vou vir aqui, ó, usar no Chrome. Clico em adicionar extensão. Então, ele vai verificar o e é tab, vai baixar aqui, ó, o programinho para executar, e logo ele vai ser adicionado, pronto, está aqui. E eu vou te mostrar rapidinho como é que você vai fazer para usar. É isso mesmo, você pode traduzir aqui a página, tá? Você vai ler aqui, ó, com a página traduzida você consegue ler, beleza? Eu vou vir aqui nesse ícone aqui da extensão, cliquei nele, vou fixar a extensão aqui para eu usar. Então, o que eu vou fazer, ó, eu vou fechar aqui, vou abrir uma nova aba, vou clicar no ícone de a tab, que é esse íconezinho aqui, cliquei nele, ele vai abrir uma subbarra aqui, ó. Essa subbarra é onde você vai digitar o endereço dos seus dispositivos IP para serem acessados, isso mesmo. Então, eu vou clicar aqui, vou apagar esse endereço aqui, e olha que bacana. Eu vou digitar o IP de um SVR aqui para acessar. Clico aqui na setinha, para ele poder procurar o endereço, e agora é só esperar ele procurar o endereço para achar o dispositivo que eu quero. Lembrando que aqui tem que ter o barra barra, vai ter ttp2. Barra barra, então vamos lá. Olha, ele já procurou, então já achou aqui o meu SVR. Digitou usuário e senha, você já está pronto aí para configurar os seus dispositivos IP. Olha que dica bacana. Internet Explorer é muito lento, acaba isso de vez. Siga nessa dica, não deixe também de dar like aqui para a gente, se inscreve aqui no canal, é muito importante que você se inscreva e espere aí as próximas atualizações de vídeo, tá? Não se esquece, se inscreve aqui no canal, é muito importante. E também seja membro do canal, exatamente. Tem vantagem para quem é membro. Você está vendo aí o botão de seja membro? Clica no botão de seja membro e saiba mais informações aí do nosso canal, beleza? Aguardo vocês nos próximos vídeos. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho